Acesse agora no YouTube o canal E uma prima que mora no Japão O nome dela é Taka Takamura Eu comprei um presente Para lhe entregar Eu canto véi Para lhe entregar Toma a taka, toma a taka, toma a taka Canta minha véi, canta sua voz é bonita demais Vai véi Toma a taka, toma a taka, toma a taka Toma a taka, toma a taka Toma a taka, toma a taka Toma a taka, toma a taka, toma a taka Puxa o sol calando, vai calando Ô véi, convida nosso compadre pra cantar aí véi Nós vamos chamar agora Dom Falcão Deixa comigo, bona véi Eu tenho uma prima que mora no Japão O nome dela é Taka Takamura Negão Eu tenho uma prima que mora no Japão O nome dela é Taka Takamura Negão Ô Taka 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 Ô Taka 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 Ô Taka 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 Ô Taka 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 Armaribis, que swing gostoso é esse? Tem que fazer suar o suvaco Então chama no swing, vai! O taca-taca, 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 taca-taca O taca-taca, 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 taca-taca Valeu, Ponavera! Tamo junto, mentira, rapaziada Ele é o foco, rei da cacivinha É brincadeira, moço! É PS, quem, velho? PS, cabecinha Moral Dá pra certeza o maior tapetinha Eu não sei mais o que faço Eu já não sei o que fazer Essa véia quando escuta o paredão já quer descer Eu não sei mais o que faço Eu já não sei o que fazer Essa véia quando escuta o paredão já quer descer A véia vai no chão, a véia O paredão já quer descer Não vê Eita, véia! Chão, 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 chão A véia vai no chão E a véia vai no chão A novinha vai no chão, 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 chão Paredão é minha vida e ele não vou largar Quando toca o pipopo eu começo a roxar Paredão é minha vida e eu não posso mais largar Quando toca o pipopo... Você vem, vai! A véia vai no chão Vai, véia! Vai no chão, véia! A véia vai no chão, 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 chão A véia vai no chão e a tapinha vai no chão A véia vai no chão, 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 chão A véia vai no chão, a véia... Tô ficando Tote gramado Vai, véia! A pequinha vai no chão e a napinha vai no chão A véia vai no chão, 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 chão É preso, santo, cd, zumboral de reais fundo, véia! Tenta me que me estourado É miolo, vem, véia! Miolo, pode o sonho 77-9980-1343 Já não sei mais o que faço, já não sei o que fazer Essa véia quando escuta um paredão já quer descer Já não sei mais o que faço, já não sei o que fazer Essa véia não vai estar vendo um paredão que já quer dançar A veinha vai no chão 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 É meu amigo A veinha vai no chão 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 Ela leva na bunda Só leva na bunda A veinha vai no chão A veinha vai no chão A veinha vai no chão Levava na bunda A veinha vai no chão 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 Acabando